E para começar o nosso painel, então, vou chamar André, nosso moderador oficial de todos os painéis de Discovery Talks. Obrigado, Adri. Olá, boa tarde. Boa tarde, já? Já? Descobri que eu já tinha um microfone aqui. Olá, pessoal. A gente vai fazer agora um painel, onde a gente vai trazer um pouco das questões que já foram apresentadas aqui na primeira parte, na parte da manhã. Vamos retomar algumas questões, aprofundar um pouco. E eu quero lembrar, como o Naná falou no começo, que esse painel está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook, na página do ID. É a primeira vez que a gente faz essa iniciativa dentro da proposta da Discovery, de compartilhar informação, de levar a informação ao maior número de pessoas possível. A gente investe e produz esse material e quer que esse material seja visto e seja conhecido. Então, estamos aqui todos ao vivo. Ok? A gente vai dar início ao painel. Eu vou chamar primeiro, então, a Mônica e o Miguel para se juntarem a mim aqui novamente. Presidente, por favor. Bom, onde quiser. Acho que está tudo bem. A ideia aqui, a gente vai trazer um pouco o nosso assunto um pouco mais para perto, do dia a dia, da nossa realidade. A gente vai conhecer um pouco, entender um pouco a cabeça desses superfãs, como a Mônica se referiu na apresentação dela. O fã do ID não é aquele espectador casual, não é necessariamente a pessoa que está lá zapeando e para para ver alguma coisa. Ele é um fã mesmo, ele gosta, ou ela, melhor dizendo, já que são principalmente mulheres, mas ela gosta, ela é muito presa ao canal, ela gosta muito do canal. A gente vai ver um vídeo, são alguns depoimentos reais de fãs do canal. Está um cheadinho aqui no microfone. Vai trocar? São fãs do canal que participaram de um focus group que a gente fez e deram um pouco esse seu depoimento. Opa, legal, obrigado. Vamos dar uma olhadinha? Como e os porquês? Eu gosto muito de saber da psique, do ser humano. Eu sou uma viciária em ID, porque eu gosto muito de programas de investigação, porque eu adoro entender o comportamento humano. Tem vários programas que mostram o que o criminoso passou na infância. Tentar entender ali o raciocínio da pessoa, ver as pistas que ela deixou, onde ela errou, como ela foi pega, é uma coisa que eu acho incrível. E eu amo o jeito que o ID retrata isso, as narrativas, as dublades, eu acho incríveis. E eu gosto de assistir o ID porque eu me sinto mais confortável, mais preparada, assim, para lidar com essas coisas do dia a dia, né? Para quem gosta dessa parte de investigação, tem muita curiosidade de saber como uma coisa começa, como ela termina, o que motivou, que é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né? Não só como desvendar um crime, mas como evitar um psicopata aí no meio do meu caminho. O que você vai achar engraçado, ou você vai achar bizarro, eu acho que o improvável e o bizarro é o que mais me chamou a atenção. Maravilhoso, é divertido, porque apesar de tratar um tema pesado, eles conseguem trazer uma leveza, tá? Claro, um tema triste, mas é contado de uma forma muito bacana. Eu gosto bastante da dramatização que é feita, eu gosto muito da questão de colocarem os personagens parecidos com as pessoas, eu acho que isso é... Eu nunca vi em outro canal, isso é muito bacana, e eu não sei o que está perdendo mesmo, é o canal que eu mais gosto. Então é isso, né? A gente viu que são fãs realmente, né? Mônica, queria que você talvez fizesse um comentário sobre essa relação que o fã tem com o canal, né? Quer dizer, e acho que apareceram muitas coisas aqui que já foram faladas por você, pelo Miguel, a questão até da leveza do tratamento que é dado, né? Quer dizer, apesar de serem temas sérios, mas eles são tratados de uma forma, quer dizer, são levados ao público como entretenimento, com uma certa leveza, né? Queria que você contasse um pouco, discorresse um pouco sobre isso. Você vê que é interessante, né? Esse vídeo é exatamente... As fãs falam muitos dos elementos que nós trouxemos aqui. Eu estou vendo esse vídeo pela primeira vez e estou bem surpresa, assim, como essas fãs dão realmente pistas do quão atrativo esse conteúdo é para elas e qual o motivo disso, né? Aqui, de cara, eu vi pelo menos três comentários super importantes e que realmente vai muito com essa conexão que a gente faz também com o canal. O primeiro... Teve uma fã que, por exemplo, ela falou o quanto esse canal traz para ela elementos que mostram o quanto ela pode se preparar por conta da própria vulnerabilidade dela, né? Que nós falamos. Então, quer dizer, através do próprio conteúdo do ID, como é que ela se dá conta de sinais em que ela pode ter, de certa forma, se defender de algumas situações aí de risco, que ela tem ciência, que ela corre no dia a dia. Então, esse é um ponto. O outro ponto que foi colocado é exatamente esse que também, André, você tocou agora, que é a leveza do canal. E vai muito de encontro com aquilo que eu falei. O ID, ele não é um canal focado no crime em si. Ele não tem uma proposta de ser um canal sangrento, ele não tem a proposta de proporcionar algum tipo de desconforto, muito pelo contrário. Através dessas histórias que são reais, elas têm uma narrativa que conduzem a essa audiência a se envolverem nessas tramas de mistério, nessas tramas de suspense, que faz com que esse telespectador, enfim, a telespectadora permaneça por tanto tempo no canal. E a gente trabalha com muito cuidado em relação a isso, inclusive em toda a programação do canal, na promoção do canal, por exemplo, no nosso departamento de Oner, que é responsável pela promoção do canal dentro do nosso programa. Então, vocês vão ver que, por exemplo, as cenas do crime em si, as cenas... A gente procura evitar o sangue, naturalmente, ele aparece no canal por fazer parte, por ser uma evidência do crime, mas ele não é o foco principal. O foco, e que a gente sabe que é o que a nossa audiência espera, é entender o que está por trás daquilo, de que forma foi arquitetado. Acho que o Miguel pode até discorrer melhor do que eu nesse assunto, mas como as mulheres, através desse tipo de conteúdo, elas exercitam elementos que são muito femininos, da própria intuição, como que aquilo aconteceu, de que forma foi manipulado, como se chegou até aquele ponto. Então, não sei se responde a sua pergunta. Eu só quero voltar um pouco, porque eu esqueci de apresentar vocês para o pessoal do Facebook, que quem estava aqui, obviamente, já conhece vocês e viu vocês se apresentarem, mas para o pessoal que está assistindo a live no Facebook, a Mônica Pimentel é a VP de Conteúdos do Grupo Discovery no Brasil, responsável pelo conteúdo de todos os canais, e o Miguel Joste é antropólogo da PUC do Rio de Janeiro, que nos ajudou aqui nesse estudo para entender melhor o que está por trás desse imenso interesse que existe hoje pelo ID e pelo tema de investigação em geral. Então, feita essa correção, Miguel, você tem comentários a respeito do... Acho que muita coisa do que você falou no início aparece aqui no vídeo, desde essa relação, enfim, a relação que a mulher tem com esse tipo de conteúdo, como a Mônica falou, pela sua vulnerabilidade, mas também essa busca pela compreensão do real, da realidade, essa conexão que ela faz com o real. O que você observa aí? Tati, até uma observação bem sintética, porque aqui é que tem um ponto de virada, que é os artifícios para construir uma narrativa que seja de entretenimento e que desperte esse engajamento, esse interesse. A gente vive numa sociedade com muitos signos de violência, com muita presença da violência na mídia, uma midiatização da violência a partir dos nossos telejornais, a partir de um certo perfil de telejornais, e isso não configura esse interesse de engajamento. O que essa programação nua e crua nos oferece é um lugar informativo, é um lugar de compreensão de uma realidade que a gente vive no dia a dia, mas para construir um lugar de uma narrativa de entretenimento é a questão dos artifícios, porque isso tem esse fundo de real, que a gente conversou bastante hoje sobre esse interesse, mas o tratamento que é dado em relação a roteiro, em relação à montagem, em relação à direção, é a partir, é a partir, não estou com sorte com o microfone, é a partir dessa composição, a gente tem aqui uma composição, então tem esse fundo de real, mas o produto vem com tratamento, com uma composição, com uma construção dessa narrativa que é envolvente, que é sedutora, que traz a audiência e traz o público para dentro desse papel de desvendar, de pensar, de refletir, de entender uma série de coisas que é, como foi dito nas entrevistas, um interesse pela psique humana, pela mente humana e por essa mente que extrapola o que a gente entende que são os códigos que todos nós obedecemos de sociabilidade. Quem é que escapa disso? E esses criminosos escapam, e de um jeito muito peculiar, se a gente acompanha a programação do canal com casos muito curiosos. Então, eu acho que a questão da virada aí, a gente pensando que a gente está numa sociedade que tem uma relação hiper-mediatizada com a violência e com a presença da violência dentro da nossa casa no dia a dia, o que a gente está falando aqui é do entretenimento, o que a gente está falando aqui é de uma outra construção e é essa construção que vai fazer esse tempo de permanência que a gente observa no canal. Até porque é cada vez mais difícil o nosso tempo de permanência com a informação jornalística, porque a gente recebe os inputs desses crimes, dessa violência do nosso dia a dia, e a gente já cataloga eles e já passa adiante. O que cria uma sensação de permanência, de aderência, de engajamento, é essa capacidade que tem e que a gente vê nos Estados Unidos um investimento enorme nesses produtos, essa capacidade de criar essa composição onde esse real se transforma em entretenimento, em narrativa e traz esse público engajado, e acho que aí o tempo de permanência é algo muito importante para a gente. Esse tempo de permanência ele indica efetivamente um lugar de engajamento do público que a notícia nua e crua, que a violência não gera no espectador. Perfeito. E a gente trouxe, como nesse slide aqui, a gente trouxe outros comentários de fãs feitos pelas redes sociais, e os próximos que a gente tem aqui falam exatamente desse aspecto que você colocou. A gente tem aqui depoimentos, e são depoimentos reais colhidos nas nossas páginas, no Facebook e no Instagram, então comentários do tipo, ligo a TV direto no ID e nem vejo outros canais. Se eu não tenho pelo menos umas duas horas, eu nem ligo a TV, a pessoa já se prepara para ver. Se deixar, eu fico o dia inteiro assistindo. A gente lá na Discovery recebe esse tipo de feedback o tempo todo, não é, Mônica? E como nós vimos, o ID tem um tempo de permanência extraordinário para um canal de TV por assinatura, realmente é fora do comum, tem uma hora e dezessete minutos de você reter aquela audiência em média, o que significa que muitas pessoas assistem muito mais horas que isso, porque isso é, obviamente, um tempo médio. E ele tem muito a ver também com a natureza do próprio produto e o que o Miguel enfatizou aqui com a qualidade da narrativa, a qualidade do roteiro que a gente tem visto aí, nós mostramos um exemplo, por exemplo, da própria série Crime to Remember, como um dos exemplos, mas todas as séries do ID hoje que a gente assiste, a gente vê que realmente não fica nada a dever em termos de qualidade de produção ao conteúdo roteirizado, dos canais de filmes e séries, trazendo um ingrediente que torna ainda um conteúdo muito mais relevante, que é o fato de você saber que aquilo realmente é real. Tem também um processo um pouco catártico, não sei se o Miguel pode falar um pouco disso, mas acho que a partir do momento que você coloca e expõe esse público a essas emoções tão fortes, porém dentro de um ambiente extremamente seguro, você também está propiciando que essa audiência libere mais emoções, né? Isso dá essa sensação, de certa forma, positiva. Isso é super importante, né? Como funciona essa programação nesse lugar seguro como um compensador de experiências que a gente entende que fazem parte da nossa experiência contemporânea e, ao mesmo tempo, como lidar com elas, a gente precisa dessa mediação. Agora, acho que uma coisa que vale comentar nesse sentido, que vale como exercício para todo mundo, é que é muito raro, a gente foi vendo ao longo do período de pesquisa, que a fala sobre o ID, ela venha numa conversa sobre programação audiovisual de forma espontânea. Não é qualquer pessoa, e se vocês fazerem esse exercício, se assiste o ID, pensar para amigos, a gente começa a falar quando a gente está fazendo a pesquisa, é incrível que é o retorno, assim, que é, não me fale sobre esse assunto, isso já está dando problema, as horas que eu fico. Aí você começa a perceber que tem todo um público que precisa ser estimulado, vocês sabem disso muito bem, porque recebem, vocês estão nessa linha de frente com esse estímulo e com essa resposta. Mas, se a gente começa a fazer um exercício sobre o canal, começa a comentar com a programação do ID, a gente vai ver que tem todo um conjunto de pessoas que citam séries, indicam séries, mas não indicam o ID. Mas, se você falar sobre o ID com elas, talvez ela fale, não, eu preciso, um amigo meu disse, eu preciso de muito tempo para conversar sobre esse assunto com você, porque é muito sério o que eu passo com esse canal. Então, esse lugar de que ele é um canal que, quando a pessoa realmente conhece, quando ela realmente se engaja, se torna, assim, uma presença na vida dela, assim, e é muito divertido, vale a pena começar a falar, porque é um canal que está sendo revelado, um canal que está sendo desvelado, assim, a gente está vendo ele vir à tona nesse momento. E aí a gente vai percebendo que o público é de uma fidelidade, de um engajamento, assim, e como a gente, se a gente estimula ele, a gente ouve histórias maravilhosas. E essa coisa da maratona, né, que é a maratona que a gente sabe que se tornou uma forma de consumo do audiovisual, é a questão da maratona. E o ID te oferece a possibilidade da maratona para além do repertório todo que você já viu, assim. O ID é aquele que supre esse lugar do eu quero realmente, esse momento de indulgência, desse momento com o audiovisual, desse momento com a televisão, e, assim, eu sei que esse canal vai me dar esse lugar de não precisar estar nos apiando ou estar preocupado que eu estou assistindo, sim, eu sento no ID e ele me leva, assim, ele me conduz, né, as histórias são muito fortes. Exatamente. E a gente, eu vou trazer mais alguns comentários de rede social que reforçam isso também, e é interessante quando a gente viu nos depoimentos, você percebe até no jeito, na forma como essas mulheres se manifestam... Gente, eu não tinha combinado nada disso, de falar as coisas que viu depois, vai parecer que foi encenado isso e não foi. Não foi. Eu ia falar que não foi combinado, eu falei, não vão acreditar, então não vou falar nada. Agora que eu estou vendo. Mas não foi mesmo, de verdade, a gente foi trazendo as coisas, está vendo pela primeira vez mesmo, que é um pouco o nosso processo aqui de investigação também, está vendo? A gente está descobrindo aqui aos poucos essa... Mas, voltando, você vê na própria forma como essas mulheres do vídeo se manifestam, elas falam no canal, diferentemente do que se pode pensar, com uma alegria, uma paixão mesmo. Elas falam... Não existe mais aquela coisa de prazer culpado, né? Ah, eu assisto, mas... Não, as pessoas, como o Miguel colocou muito bem, declaram esse amor, né? É um canal que as pessoas estão amando o amar, né? A gente vê aqui... Olha aqui, eu sinto mais preconceito quando falo que assisto... Não vou citar programas concorrentes, mas, enfim. Me perguntam, o que te acrescenta? Quer dizer, tem outros programas que geram até uma reação mais, né? Assisto, investigação, descobri, adoro. Se alguém me acha louca, nunca falou. Quer dizer, não tem mais esse caráter, né? Eu acho que a gente sente isso muito na relação com os fãs e daqui a pouco o Tony vai poder comentar isso com a gente até de uma forma mais pessoal, porque vive isso no seu dia a dia. Acho que reforça bem o que vocês colocaram, né? Um canal que hoje é relacionado ao prazer de assistir, né? Um canal que te carrega, que te conduz. Eu acho que esse prazer tem a ver realmente com tudo já, né? O que nós já falamos e discorremos em termos da narrativa, do roteiro. Mas eu acho que aqui toca num ponto interessante, que é exatamente você assumir que você gosta desse tipo de conteúdo, né? Às vezes pode parecer um pouco, num primeiro momento, um pouco difícil, porque você fala, ah, então eu estou assumindo que eu gosto de crimes. E, na verdade, não é isso, né? E o Miguel levantou um ponto muito interessante, que vale a pena voltar nele, que tanto a mente do artista como a mente do, digamos, sei lá, o psicopata, né, o criminoso, são mentes fascinantes, né? E que as pessoas, na sua maioria, as mulheres, tenham total interesse, porque realmente são mentes completamente fora da caixinha, com um componente que nós não acessamos. E aí que ela se torna realmente fascinante. E eu acho que, a partir daí, eu acho que as pessoas têm esse entendimento de que não há pecado nisso, né? Isso não significa que a sua mente é criminosa, mas sim o quanto você acessa, o quanto você tem de informação num mundo que, em princípio, você não tem um acesso rotineiro, e o quanto isso te traz de elementos interessantes. A gente falava até ontem, né, Miguel, da expressão gênio do crime, né? Até um reconhecimento de que, na verdade, existe algo de uma inteligência, vamos dizer assim, nessa mente criminosa, que é o que a Mônica está colocando. É o fascínio de você entender, de você descobrir esse processo, né? Legal. Com certeza. Eu estava, o da Mônica que estava falando, eu estava pensando ainda numa outra coisa que eu acho que a gente acabou não comentando, assim, que mostra um pouco o impacto disso, que é o maior faturamento de um lançamento de entretenimento nos últimos anos é um jogo de violência, que é o GTA, uma das versões, né? E não mudou a condição de violência, de forma alguma, da sociedade, aquele jogo. Ele é um jogo polêmico, ele é um jogo que você tem que ter cuidado, com a idade, com a questão do filtro. Mas aquilo ali funciona como uma experiência de compensação que não torna efetivamente ninguém mais violento ou menos violento. Você pode ter um prazer, um gosto, eu estou falando de um caso mais extremo, o videogame também, ele é muito mais do campo da escolha. Mas quando a gente vê o tamanho maior do que qualquer lançamento de Hollywood, maior do que grandes lançamentos do audiovisual e do mundo do entretenimento, a gente entende que esse lugar, ele é um lugar que não é uma conexão de uma influência, não me torna mais violento, eu não me torno... Essa aproximação com essa ideia é algo que a gente tem todos os elementos hoje em dia para quebrar isso. Isso funciona como um lugar de interesse, um lugar de compreensão de uma experiência que eu não alcanço na minha experiência cotidiana, mas, ao mesmo tempo, a gente não está falando de um lugar que influencia as pessoas. Pelo contrário, e acho que isso as pesquisas mostram, não é um público que é fascinado pela violência no seu sentido, do seu polo negativo, é fascinado por essas histórias, é fascinado pelo quanto elaborado, quanto a elaboração da mente humana, da psique humana, a gente pode encontrar nesses fenômenos. Isso também é interessante destacar. Mas achei muito chocante esse fato da gente entender que o grande, o maior faturamento no mundo do entretenimento, também, de alguma forma, está ligado a temas violentos, até de um jeito bem diferente do nosso canal, e, ao mesmo tempo, a gente não pode sentenciar ele a dizer que ele é um elemento que constitua uma sociedade mais violenta. Não há nenhum dado concreto que possa dizer isso. E só acrescentando, pegando carona, Miguel, que tem um elemento também interessante que você tocou, o quanto é elaborado o pensamento, mas não só do personagem do criminoso. Porque aí você tem todo o entorno e o quão sofisticado também são as investigações. Então, você tem a ótica do detetive, que normalmente é mais o papel, normalmente se assume, quem está assistindo, mas você tem o do investigador, de quem está julgando, do criminoso. Então, tem toda uma sofisticação de pensamento e elaboração, que acho que isso que realmente faz com que as pessoas se sintam extremamente atraídas. Perfeito. Gente, a gente vai colocar aqui nessa conversa agora o nosso especialíssimo convidado internacional. Finally! É claro que... O que eu mais gosto nesse negócio é de ter a chance de falar com gente na verdade e de ouvir suas histórias. Eu senti que eu não tinha mais motivo para viver. Ela era meu bebê. Essas coisas não acontecem aqui. Você conhecia o cara? Conhecia. Achava que conhecia. Perdi tudo. Perdi tudo que eu tinha. Eu tenho a oportunidade com esse programa de falar sobre crimes que realmente mudaram a vida dessas comunidades. Quando eu chego, é porque alguma coisa horrível aconteceu naquela cidade que mudou a dinâmica. E agora os costumes e o cotidiano desses lugares viraram de cabeça para baixo. E então encontramos cidades que estão tentando se recuperar. Eu sou eternamente grato que as pessoas se sintam confortáveis e abrir suas portas para mim. E então abrir suas vidas. E me permitir ter não somente conversas superficiais, mas conversas profundas e significativas sobre crimes que impactaram e mudaram profundamente suas vidas. Me acompanhem na cena do crime com Tony Harris. Por favor, Tony Harris. A gente vai estrear a segunda temporada da série em setembro. A primeira temporada a gente já exibiu aqui no ID. Tony, você personifica de alguma forma... Você personifica de alguma forma tudo isso que a gente está contando aqui. Você é uma pessoa que sempre lidou com a informação. Tony tem um background, uma formação de jornalista. Foi âncora de importantes canais de televisão americanos. Foi âncora da CNN, da Al Jazeera América, da Al Jazeera English e da Al Jazeera América. E migrou depois para essa sua função atual, onde ele está com esse programa no ID. E você personifica muito, como eu disse, essa relação das pessoas com esse universo, com esse mundo real. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente dessa sua experiência. Maravilhoso, muito obrigado. Bem, olá a todos. Olá. Eu gostaria de dar as saadações para vocês, dos criadores, da equipe de gestão do meu presidente, e também das pessoas que são, tipo, os sábios, que estão por detrás dos debaixadores. Então, é um grande prazer estar com vocês aqui. É a primeira visita que eu faço ao Brasil. E até então, estou adorando tudo isso. Então, a equipe da UID aqui é fantástica. Então, eu estou curtindo muito ter essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre esse canal. Eu tenho que falar para vocês uma coisa. Eu tenho uma coisa muito vantajosa no que diz respeito que isso foi dito aqui pela Mônica. O IDCon, por exemplo, por esses três anos, essa conferência que nós temos, eu acho que vocês já sabem disso. Eu fui apresentador nos últimos dois eventos. E no último sábado, na cidade de Nova Iorque, eu estava lá em Nova Iorque por alguns dias. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Brasil agora. e agora falando o que ela já comentou aqui sobre os superfãs. Eu nunca vi pessoas como isso aqui. Como ela já mencionou, eu já trabalhei com muitos lugares, na parte de entretenimento na minha carreira. agora é uma marca diferente, que é a da Paramount, agora mudou, e também veio ali com a CNN, que é uma das maiores marcas de notícias do mundo. Também a Al Jazeera, que também é uma marca muito grande. e depois fiz a migração para a ID. Eu nunca tinha trabalhado com uma aluguação que tinha esse tipo de audiência como tem a ID. Então, é muito maior, porque tem essa troca que existe, é maravilhoso. Eu estou ouvindo a tradução aqui no meu ouvido. Por favor, não, pegue a mão. Ah, o seu português é lindo, tradutor. É maravilhoso. A minha voz em português é linda. Não, por favor, pegue a mão. Ok. Isso é estranho. ouvir isso. A minha voz em português. Como pode? Então, agora, vamos lá, vamos lá, gente. Eu nunca havia trabalhado para um canal como a ID, que tem tanta audiência e toda essa pesquisa que vocês realizaram para poder ter esses feedbacks e conseguir esse resultado. Eu nunca havia trabalhado para uma operação como essa, que traz esse sabor de trabalhar em um canal como esse. E ver as pessoas que nos assistem e então todo o esforço feito pela parte de pesquisa é maravilhosa e todos os grupos de pesquisa e você pode ter esse tipo de informação e pode agir sobre ela. Então, o que é interessante para esse grupo aqui, saber e conhecer é que o canal que você vê no ar é o canal que traz audiência. Então, é isso que você precisa entender, entende? Porque as histórias que estão ali que nós estamos contando é aquilo que as pessoas querem ouvir. E naquelas histórias, você está trazendo uma grande conexão que há entre as pessoas, pessoas que foram vitimizadas, mas também são outros que não são vítimas. E isso é feito de uma forma muito íntima. Eles querem entender como investigadores e também querem celebrar e aplaudir os investigadores que estão lutando para ter justiça, para fazer justiça. uma das grandes alegrias da minha vida, e isso justifica um pouco da minha migração para a ID, eu estava quase a sair da CNN e então eu tinha uma razão pela qual que aquela experiência que eu tive na CNN era muito importante para mim, mas muitas vezes eu ficava muito ali por detrás da mesa, gastava muito tempo ali na parte burocrática, eu tentava fazer aquilo ser muito interessante, mas eu sabia que a coisa prazerosa de fato vem da interação que nós realizamos e temos com as pessoas. Então, eu por isso que eu fiz essa migração para a ID. Eu acho que parte dos motivos que nós estamos nesse estágio, politicamente, eu não vou falar o nome, gente, mas vocês sabem a quem estão me referindo. Nós estamos no estado que estamos agora, na política, nos Estados Unidos, é porque as pessoas na minha área, no meu métier, elas fazem jornalismo 24 horas, que são disseminadas em várias partes do mundo. No meu ponto de vista, elas se esqueceram de comentar, elas deixaram de reportar. E eu vou dizer para vocês, quando eu entrei no mundo da investigação e descoberta, principalmente na Discovery, não sei se vocês têm esse online, mas se vocês não tiverem, Mônica, eu acho que é interessante colocar online, vocês podem verificar. O primeiro que eu fiz se chama Hate in America, e uma organização que tem uma história longa em brigar, lutar contra a segregação, a diversidade e os recrutas. Esta foi a minha apresentação quando eu entrei no programa. É um jornalismo direto. Foi quando eu comecei a trabalhar neste canal, ir nos países e gravar sobre crimes de ódio e as pessoas que odeiam. Foi uma das experiências mais vívidas que eu passei. Eu não sabia sobre, naquele momento, mesmo com toda a reputação, que eu faria algo assim para, sobre investigação, para a ID. E quando eles chegaram a mim e disseram que eu trabalhasse como jornalista e trabalhasse com as questões de crimes de ódio, eu fiquei super alegre com essa oportunidade. claro que o assunto era duro, mas ardo, mas poder informar novamente, contar histórias reais, conectar com as pessoas em várias partes do mundo. E eu vou dizer para vocês, na primeira hora que eu terminei, nós falamos também sobre a violência doméstica. Vejam, o que eu estou falando é um canal que traz para vocês para a porta do que acontece com crimes horríveis. mas assim que nós chegamos nas histórias, nós sentimos que temos uma oportunidade e ficamos felizes de poder ter essa oportunidade, usando a palavra do Harris, nós acreditamos que o canal aqui é sim para entreter. Os números são impressionantes, por acaso. É números fantásticos aqui no Brasil que vocês têm. Eu não sei o que vocês estão fazendo, Mônica, mas continue fazendo esse trabalho. assim que nós tivermos vocês junto conosco, nós vamos ter a oportunidade não apenas de entretê-los, mas também de informá-los. Em algumas ocasiões, também poder inspirar as pessoas. Esse tipo de mantra é minha forma de pensar quando eu abordo todas as histórias que eu fiz, seja sobre violência doméstica, também um programa que se chama Black and Blue, vocês têm aqui na plataforma de vocês, vocês vão ter. Então, essa questão de violência doméstica, outra sobre polícia também, que é uma crise que continua a ter uma crise em alguns estados, nos Estados Unidos, começamos em 2014, que realmente foi o que mais aconteceu, mais forte. e agora, falando sobre cenas do crime, eu entro na casa das pessoas, falo com elas sobre as piores coisas que acontecem, mas temos pessoas, algo forte, energético, pessoas apaixonadas que, de certa forma, passaram por um tipo de tragédia, que estão buscando justiça. O que elas dizem para mim, o que eu posso dizer para vocês, é que elas estão lutando por justiça para todos nós. Se o que aconteceu com eles, também pode acontecer com vocês. E se isso acontecer, vocês têm uma rede de pessoas que lutam contra os crimes, a favor da justiça, pessoas apaixonadas que estão lutando pelos seus direitos e por justiça e para colocar as pessoas ruins, mulheres, atrás das grades. Não pense que nós estamos falando apenas dos caras malvados, ok? Eu acho que essa foi a minha experiência para dar um feedback. O público que aparece no ID na última semana, houve o casamento real, tanta coisa e tal, e as pessoas achavam que não iam assistir ao ID. Nós tínhamos 400 pessoas na chuva assistindo, estavam lá para assistir e para entrar no auditório, para encontrar os nossos talentos, os nossos promotores, detetives. Então, o que acontece com as séries é envolvente com essa base de fãs e eu nunca fiz parte desse tipo de espaço do qual eu me orgulho bastante de estar associado. Desculpe, falei demais. Vou calar a boca agora. Vou esperar de colocar o... Poderão. Ok. Não, nós queremos justamente ouvir mais de você, Tony. Eu acho... Você viu aqui um pouco do exemplo do tipo de reação que os fãs no Brasil têm em relação ao canal. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência pessoal com esses fãs que você deve encontrar o tempo todo, não só no ID.com, evidentemente, mas na rua, na sua vida. É o mesmo tipo de reação? como que você pode contar um pouco desse feedback que você tem dos fãs no dia a dia? Eu fui uma dessas pessoas com as quais eu me envolvi nas redes sociais. É uma pessoa... Ah, não é um amigo. É... Esse é o negócio de amigo nos Facebooks. Não, não, eu não gosto desse jogo. E, claro, acabei entrando nesse joguinho. Eu posso dizer para vocês que os meus seguidores cresceram exponencialmente com essa experiência de trabalhar com o ID nos últimos anos. Eu não sou um cara de redes sociais. O feedback pode ser um pouco louco, vocês sabem. e eu não quero me envolver neste mundo. O motivo pelo qual eu faço esse trabalho era para me envolver com pessoas de verdade, com a vida delas. Eu me considero uma pessoa que conta histórias. Eu não sou um autor, eu sou um contador de história. Não, é o que eu faço, é o que eu faço de verdade. É a história das pessoas que eu estou contando. Eu sou esse tipo de pessoa que gosta de contar histórias. Essa experiência com a conferência ID me levou em um looping quando nós fizemos esse tipo de experiência. Tínhamos um painel com outros jornalistas que trabalhavam comigo. Eu acho que ele é a pessoa que organizou a melhor família que trabalha com esse tipo de programa, que é crime scenes. E os detetives que estão na folha de pagamentos, também promotores. porque essas pessoas que organizam esse tipo de programas. A experiência eu fiquei um pouco assustado. Você está sentado com um jornalista, Paul, que era um colega meu da CNN. Estávamos todos em um painel parecido com esse e tínhamos 400 pessoas nos escutando e absorvendo tudo o que nós falávamos. é fantástico como as pessoas se conectaram e tinha um monte de perguntas. Eu queria saber de tudo como nós falávamos sobre tudo. Como nós descobrimos a história? Se a gente falava a verdade mesmo, como você consegue se sentar na frente de uma pessoa que descreve os piores dias que elas viveram na vida delas? Como é o processo dessa informação que elas estão vivendo? do meu ponto de vista é difícil falar sobre isso. Eu cresci em Baltimore uma família com... Minha mãe não era... Apenas a minha mãe e um background um pouco mais de família de classe baixa. Então, ter a oportunidade de falar com essas pessoas é algo árduo porque a história delas é horrível é uma tragédia até que você também já tenha perdido alguém que é um membro da sua família alguém íntimo um parente que é uma tragédia real. Eu faço seis episódios por ano que é o número que eu consigo fazer. A um certo ponto eu fiquei meio uau essas pessoas a coragem que elas vêm como que elas conseguem superar as situações e eu estou reclamando que meu café não está quente o suficiente e essas pessoas passam por esse tipo de tragédias em suas vidas. Sentar com elas no IDCon e conhecer tanto sobre o mundo dessa pessoa sobre o que eu faço assistir o programa de forma religiosa conhecem todos os detalhes eles, por exemplo esse público conhecem detalhes que nem eu mesmo conseguia lembrar a paixão que você recebe desse público que assiste aos IDs eu vou contar uma historinha rapidinha eu não tinha assistido nenhum programa até o momento que eu me juntei à equipe principalmente porque nós estávamos fazendo investigações de verdade reais e eu não queria ficar lá me exibindo claro eu tenho esse meu lado sim mas eu não queria colocar esse meu lado exibicionista porque eu estava contando sobre a vida real das pessoas havia um dos meus colegas o Paul que é a pessoa que começou a pessoa mais importante nesses programas e quando ela se juntou ao canal para se juntar a nós e fazer esse tipo de trabalho que estávamos fazendo então eu não conhecia tanto o canal antes de entrar para essa equipe agora quando eu estou no Panamá eu acho que eu contei para vocês para quem? você durante o jantar eu estava de férias no Panamá e eu estava lá desfazendo a minha mala sei lá bem eu vou dar uma volta e tal e encontrei lá vou ler na TV e vi o ID e eu ia jantar enquanto esse programa ID estava no ar e aconteceu comigo e as pessoas quando eu vi eu sentia esse efeito do programa em mim do programa ID quando você começa a assistir você não consegue parar mais então eu fiquei três horas eu tinha planejado um jantar de um monte de coisa eu estava no Panamá gente imagina e aí eu fiquei lá sentado assistindo lá travado preso na TV porque eu fui pego pelo programa pelo programa ID no Panamá então essas experiências que eu sei como que nós fazemos isso como que nós envolvemos as pessoas eu sei agora eu sei a sequência para que isso engaje as pessoas mesmo assim eu fiquei preso me pegaram então quando nós falamos eu não sei como é que é aqui no Brasil mas nos Estados Unidos é insano número 1 a gente está no topo todos estão apaixonados por esse programa é realmente insano é algo fantástico tanto de pessoas que estão assistindo o ID então esse crescimento é fantástico nos últimos 10 anos do canal quando diminui um pouco o número de telespectadores é muito pequeno você está reclamando por esse tamanhozinho que um pouquinho a coisa que nós deixamos de crescer nenhum outro canal cresce tanto quanto esse tipo de programa e realmente eles estão nos levando a um lugar que realmente eu nunca imaginava que nós iríamos com o canal essa é minha história esse é o meu testemunho e claro eu vou ficar trabalhando junto com vocês a gente vai a gente começou um pouquinho atrasado você vai me deixar atrasar um pouquinho também para a gente explorar um pouco mais o nosso oi a comida está no rechou não vai não não eu sei que vocês tem perguntas sobre o que nós fazemos o que nós fazemos e como nós fazemos esse programa eu acho que eu acho que é hora de perguntar se você quiser perguntar é hora e também tem uma já e também é claro que Mônica e Miguel a qualquer momento fazer alguma intervenção mas a gente já tem uma é muito interessante para mim eu já fiz esse tipo de coisa antes em vários programas essa dinâmica é muito interessante eu quero entrar neste conteúdo eu adoro eu conheço a integridade das pessoas que trabalham no canal as pessoas os promotores Paula Candice todos que trabalham com equipe todo o time é fantástico eu sei o que eles trazem em termos de integridade pessoal este trabalho que eles estão realizando e a questão de resolver crimes falando sobre os casos compartilhando informações com o público eu espero que eles não tenham nenhum tipo de problemas que tomem decisões erróneas e para que o programa continue assim a não ser que eles caem em algum tipo de armadilho mas eu espero que não eu entro neste tipo de conteúdo e eu gostaria de ouvir do público que está aqui qualquer pergunta problema que vocês têm com relação ao conteúdo porque vai ser útil para mim compreender o feedback de vocês sobre o conteúdo sobre o que nós fazemos como nós fazemos eu posso compartilhar sobre essa forma de contar histórias se vocês não se importarem eu fazer também algumas perguntas para vocês seria fantástico para mim por isso obrigado fica a vontade tanto para fazer uma pergunta quanto para responder a pergunta que o Tony é muito dinâmico esse painel aqui é tudo duas mãos mas vamos lá depois tem aqui bom se está com o fone eu vou fazer em português então eu queria entender como que vocês pensam quase que na responsabilidade social que esse canal tem porque com uma audiência tão engajada com tanta gente vendo e justamente esse papel de eu preciso estar preparado para tudo que pode acontecer ao meu redor eu tenho amigas que assim ficam desesperadas aquelas pessoas que saem você sai na rua elas falam assim toma cuidado com isso com isso com isso com isso acho que tem uma coisa de ficar meio paranoico com uma certa segurança ainda mais conhecendo tão bem a mente das pessoas que te trazem perigo acho que tem dois caminhos de ficar preocupado com isso um é ficar nesses jornais da tarde que mostram a violência na sua forma mais nua e crua e outro é de conhecer a mente dessas pessoas como vocês pensam em como as pessoas recebem essa informação e o que elas guardam para levar para a vida você tocou um ponto bem sensível bem delicado e excelente pergunta porque na verdade esse tipo de conteúdo ele é explorado de diversas formas desde o jornalístico mais nu e cru dos programas da tarde os quais são muito populares em todo o mundo mas inclusive aqui no Brasil e também da forma como o ID apresenta que é numa linha mais de entretenimento porém como eu disse também tem um elemento ali um ingrediente também informativo a maneira como o ID passa ela não tem nenhuma intenção e até tem uma certa leveza exatamente para que isso não se torne como você falou uma paranoia o objetivo não é causar o terror não é gerar um sentimento de que se eu saio na rua ficar dentro de casa eu vou ser vítima de algum criminoso mas traz sim elementos que são um heads up ali e que eu acho que são muito importantes à medida que você vê em diversas histórias que pessoas aparentemente muito comuns e como a gente viu em alguma pesquisa 30% dos casos são cometidos dentro do próprio ambiente familiar ou dentro da própria casa quais são os sinais que realmente as mulheres ou as pessoas em geral tem que estar atentas especialmente por exemplo a gente vê que nível por exemplo a violência doméstica como que ela começa e qual tragicamente muitos casos terminam começa com alguém levantando o tom de voz depois é um pouquinho mais alto depois é um tapinha inocente na cara e essa permissividade vai ao ponto que a pessoa mata e comete o crime então onde que está determinados elementos determinados pontos que são pontos de atenção no sentido da proteção mas não no sentido de gerar uma comoção em relação a isso acho que talvez uma palavra boa para definir seja o sensacionalismo o ID não trabalha com sensacionalismo ele não não glamouriza o crime ele justamente trata como um dado da realidade e ele mostra e explora isso de uma forma como a gente já colocou aqui várias vezes com um tratamento respeitoso até acho que a gente pode dizer eu posso te dar uma outra resposta sobre isso e um desafio também vou te quero que você pense sobre o que eu vou falar eu trabalhei em televisões locais nacionais já trabalhei para grandes redes de TV e também internacionalmente por exemplo durante a primavera árabe eu quero te perguntar se você faria esse mesmo tipo de pergunta dentro das suas operações de notícias aqui no Brasil por exemplo eu vou te falar o que eu perguntaria você talvez vá dizer não quando eu trabalhava com notícias locais todos já ouviram falar nos leads talvez você tenha uma versão do que nós fazemos lá eu te perguntaria você teria a mesma pergunta e o motivo que eu faço essa pergunta para você é que nesse estilo de apresentação que por algum motivo parece mais aceitável e você você não tem um ponto de vista de tantas pessoas que são muito importantes que estão resolvendo aquele crime então você vai ver o Bittittiv falando é isso que acontece com às 2 e pouco da manhã você vai ver esse tipo de discurso e esse é um crime real que acontece e isso é verdadeiro e você sabe que isso acontece lá e tem muitos pontos de vista diferentes e nós temos que explorá-los você assiste um minuto naquela notícia local então tudo que você recebe tem ali aquele pouquinho então é muito básico e depois temos que partir para fundo mas quando eu mostro na cena do crime você viu aquela partezinha mas olha só vou pegar aquela história ali e nós vamos expandir vamos destrinchar tudo vamos mostrar o que aconteceu de fato ali então você vai conhecer as pessoas que estavam envolvidas nesse trauma você vai conhecer essas pessoas e você vai entrar nas casas delas para que você possa resolver o crime junto comigo e você vai ser o promotor e você vai conhecer o promotor que colocou aquelas pessoas na prisão e você vai então pegar e essa família e você vai ter vários múltiplos pontos de vista e você vai voltar para aquela notícia local mas eu sei que você não faz isso você não pode me contradizer a respeito disso então essa é a beleza daquilo que nós fazemos entende eu acho que essa apresentação é muito responsável daquilo que nós apresentamos então aquilo que você pega em 40 segundos 50 segundos na sua notícia local e mais vamos lá gente pelo amor de Deus mas no que respeito a relação ao canal você tem que se lembrar aquilo que eu já falei eu fui trazido para esse canal para fazer uma investigação real para falar sobre violência doméstica sobre espancamentos linchamentos crimes escondidos que não estavam ali sendo evidenciados na presidência do Obama por exemplo então essa era a minha função essa é a minha função esse é um canal que começa lá com o presidente quando quando a Hillary estava envolvida com questões sociais no país e talvez esse não seja um programa mais popular é claro mas vou te falar uma coisa essa é uma grande oportunidade de pegar essas histórias reais e trazê-las para o público na verdade não é uma pergunta é uma resposta que ele fez a pergunta para o público e eu sou parte da audiência feminina do UID e uma das coisas que a gente não mencionou aqui vocês não mencionaram é a questão do quanto o canal é fiel à própria proposta e quanto isso é importante para fidelizar aquelas pessoas que já o conhecem e para trazer gente nova igual você foi fisgado lá no Panamá porque quando você coloca no UID isso passa talvez por uma escolha de arco dramático de escolha de narrativa dos episódios serem independentes entre si e tudo mais você sabe o que esperar do canal você sabe o que você vai achar a qualquer momento que você liga lá exatamente e do meu ponto de vista o que eu espero é exatamente isso é uma abordagem humana dessas tragédias mas ao mesmo tempo não é uma abordagem humana e leviana feita por qualquer pessoa são pessoas especializadas no tratamento desse tipo de situação então você os promotores os investigadores pessoas que trabalham na cobertura de crimes há muito tempo então eu acho que é isso eu não preciso me programar quando eu tenho duas horas eu vou lá e ligo e vejo eu sei o que eu vou achar ali e era isso a minha resposta muito bom se alguém quiser comentar mas enquanto isso se puder levar o microfone tem mais uma pergunta lá atrás agora eu já não sei mais se é pergunta se é resposta é um papo meu pai é jornalista e na sua carreira ele trabalhou investigando crimes então essa coisa principal que ele fazia e para nós era muito importante também mas o que nós dizemos hoje é que como ele está cobrindo algumas histórias que eram muito difíceis no passado 50 anos atrás por exemplo ele acompanhava a história ele tinha que viajar e buscar as pessoas encontrar as pessoas então a linha de história era importante para que você pudesse entender então eles tinham que estar abertos para debater isso tinham portas desenvolvidas mas isso não acontece então ele conseguia fazer isso e a polícia dizia nós não podemos proteger você mas nossa proteção é aquela água aqui mas você vai lá na frente agora você vai para a internet ele não trabalha mais está aposentado ele trabalhava no SBT que era um canal de televisão brasileiro mas se nós tivéssemos anos atrás tantas coisas que nós temos hoje nós teríamos uma finalização diferente agora que temos isso como é que você vê isso porque os crimes já existem em toda parte do mundo mas às vezes não sabíamos dos crimes porque não tínhamos acesso a informação do que acontecia ao redor do mundo mas quando nós temos um canal que cobre todo mundo como é que você vê isso como é que você vê a história como é que você vê as pessoas que começam a entender então o tamanho de tudo isso como é que as pessoas podem ser tão ruins e como esses crimes podem acontecer como essas coisas podem acontecer talvez não sejam no seu país então é uma compartilhamento de experiências vamos pensar um pouquinho sobre isso na minha segunda temporada eu vou ter duas histórias que são assassinados de mulheres que é a força motriz para aquela história que tinham esposos muito perversos então e por qualquer tipo de razão eles decidiram matar os seus maridos e na minha última temporada nós tínhamos histórias de justiça criminal e até jovens que estavam envolvidos ali mas nesse ano a experiência é um pouco diferente se você puder evitar esse tipo de coisa e estar fora da justiça criminal o melhor possível será melhor para você então quando você coloca no canal você vê que isso acontece você precisa entender o sistema todo que está por detrás disso você tem que de fato entendê-lo e eu mostro isso no canal e fazemos um bom trabalho quando exploramos os sistemas de diferentes formas e não importa o lugar que você esteja no mundo de certa forma você tem que entender o que motiva as pessoas a cometer os crimes que eles fazem porque na humanidade você vê em toda parte do mundo você vê isso na gente médio eu me lembro por exemplo quando eu estava lá e o Kadhafi estava ali estava uma coisa acontecendo e estava envolvendo toda aquela questão e cada vez mais tinha coisas influenciadas por aquilo então claro que se nós tivéssemos parados ali naquele vídeo da promotoria então nós não teríamos indo mais a fundo mas existem várias formas diferentes de como as mulheres por exemplo estavam envolvidas naquele tipo de crime que elas matavam os maridos como é que isso pode ser diferente das diferenças que podem ocorrer aqui no Brasil isso acontece em todas as partes do mundo então eu acho que quando compartilhamos essas experiências e ter um canal como o ID você pode então ver que existe uma coisa incomum que acontece em nossas experiências ao redor do mundo então existem momentos que nós temos você envolvidos e nesse momento que temos vocês nós podemos explicar a vocês quais são as barreiras e eu fico maravilhado com isso porque os mesmos erros são feitos para as pessoas por todos os momentos em vários lugares então sempre há um lugar para nós nós nos identificamos com isso então se pudermos se pudermos compartilhar a experiência com as pessoas nós vamos ver por exemplo essas duas mulheres que foram presas porque elas assassinaram seus maridos então elas vão ficar muito maravilhadas porque tem uma motivação por detrás disso que é comum às pessoas então há um grande número de mulheres que assistem esse canal e para a minha experiência elas olham e esses números de pessoas que assistem elas veem que acontecem ali com elas mesmas no canal então existe coragem uma verdadeira coragem e a busca por justiça e eu posso dizer pela minha experiência que essas são as mulheres que eu estou conhecendo que estão diante de mim e eu tenho a oportunidade de entrevistá-las e quando eu entro nessas casas quando eu vou todas as questões que envolvem a vida delas e quando eu vou para os seus banheiros por exemplo eu vejo o Dove e tudo mais mas o que eu posso dizer é que eles estão comprando as suas marcas por exemplo elas são corajosas são apaixonadas e eu entro nas suas casas elas compram as suas marcas elas compram as suas marcas eu repito para vocês então coloca isso aí anotado por favor gente encerramento do painel tem mais alguma pergunta acho que a gente consegue ainda encaixar se não a gente vai encaminhando para o final eu antes de terminar só queria avisar jornalistas presente pessoal de blogs quem quiser fazer entrevistas após o painel com a Mônica com o Tony Miguel vai estar junto com a gente também a gente vai se encontrar no lounge na salinha que fica atrás aqui de onde a gente teve o coffee break e com isso aproveito para mais uma vez agradecer muitíssimo nossos painelistas um agradecimento muito especial ao Tony que veio de tão longe para estar aqui com a gente obrigado a todo mundo que veio aqui obrigado ao pessoal que está no Facebook acompanhando a gente aí live peço uma salva de palmas e passo de volta para a Adriana aplausos Obrigada.